Aê Luquinha 07, tá estilo iraco em cachorro Voz é mídia muirac Esse é o DJ KS, porra Atenção, você está em... Heliopold Bem-vindo ao baile do Heliopold Desse jeito tá gostoso Vem mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o post Mamar o post Mamar o post Mamar o post Mamar e não resisto Que tentação Primeiro tomamos praia, depois tomamos mag Vem primeiro tomamos praia, depois tomamos mag Dabu, 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 Down, down, down Ajoelha se prepara e eu faço um, faço um Vou catch-me Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Catch-me Vai ser, vai ser, vai ser Catch-me Atenção, você está, em, em, off Bem-vindo, ao Final Fantasy Atenção, você está, em, off 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 Atenção, você está, em, off